Uma cena rara e linda ao mesmo tempo, porque a maioria das éguas preferem parir à noite, mas essa aí preferiu parir durante o dia. O parto de uma égua dura, em média, de 30 minutos a 1 hora. Então, se estiver demorando muito, vocês fiquem atentos e chamem o veterinário, que pode ter algo errado. Olha só, 30 segundos de vídeo, 20 segundos de vídeo, a égua já está expulsando quase todo o burrinho ou a ambulinha. Filho do galante Rafa aqui do Araxaxim. Vai cair no chão, já já cai. Vamos descobrir se é macho ou fêmea. Mas olha que coisa mais linda, meus amigos. Nasceu lá em Caconde, com o meu amigo Genésio. Caconde, interior de São Paulo. Nossa, acabou de nascer. Lindo. Olha as orelhinhas. Será que é macho ou fêmea? Fala aí pra nós, Genésio. Aí, Neto, ó. O burrão ruzinho acabou de cair no chão. Ih, máquina. Tchau, né? Obrigado.